Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula de hoje nós vamos ver um conceito muito importante, que é o conceito de periféricos do computador. Então nós vamos iniciar com o conceito de periféricos de entrada. O que seria periféricos de entrada? Seriam periféricos que permitem que nós, seres humanos, possamos passar informações para dentro do computador, ou seja, informações de entrada. Então logo a gente pode pensar, se periféricos de entrada são componentes do computador que permitem que os seres humanos mandem informações para dentro do computador, quais seriam exemplos? O nosso primeiro exemplo seria o teclado do computador. No teclado do computador nós podemos apertar as teclas e ao apertar uma tecla, a informação é enviada para dentro do computador. Qual seria a informação? As letras, o alfabeto, a escrita. Então se nós estamos no editor de texto, e nós apertamos a tecla do computador, aquela letra que nós apertamos vai sair no editor de texto. E aí ao apertar várias teclas, nós vamos escrevendo as palavras, escrevendo o texto, escrevendo os parágrafos, e assim construir a escrita de um documento. Então nós estamos enviando informação do mundo exterior para dentro do computador, seja do mundo físico para o mundo virtual. Outro exemplo de periférico de entrada de informações para o computador seria o mouse. De que forma? Por exemplo, ao clicar no mouse. Quando a gente clica no mouse, eu vou colocar aqui a foto para vocês, nós temos o botão esquerdo e direito do mouse, e um botão que serve de rolagem, para rolar, por exemplo, uma página web, para ela subir e descer na tela. Ao movimentar o computador também na mesa, sobre a mesa, nós estamos enviando informações para dentro do computador. Quais seriam as informações? A informação de qual botão nós apertamos, se for esquerdo ou direito, né? No geral, com o mouse, nós utilizamos mais o botão esquerdo para selecionar as coisas, para escolher as coisas que nós queremos, né? Você pode dar um clique ou duplo clique, né? Clicar uma vez, duas vezes com o botão esquerdo, é o mais usado. E aí se você clicar com o botão direito do mouse, você vai ter as caixas de opções, que nós vamos ver mais na frente, nas aulas sobre o Windows. Bom, outro exemplo de periférico de entrada de informações para o computador, seria o webcam, né? A webcam, qual é a informação que nós estamos, que está entrando no computador, nós estamos passando com a webcam? Seria a imagem, né? Então, nós estamos conversando em uma reunião de trabalho, conversando com os familiares, com o colega, então, com os amigos. Então, a webcam captura a imagem, a nossa imagem, e aí essa imagem é passada via informação digital para dentro do computador e é enviada pela internet. Então, a webcam também é um exemplo de periférico de entrada, né? Qual seria, por exemplo, para a gente finalizar, mais um exemplo de periférico de entrada? Seria o microfone. Por exemplo, eu estou com o microfone aqui, gravando a nossa aula, e o microfone, ele está capturando o som da minha voz e está enviando para dentro do computador através desse fio. Então, o microfone é um exemplo de periférico de entrada de informações para o computador. Um scanner também seria um exemplo de periférico de entrada. Você pode escanear um documento, escanear um livro, então, seria também um exemplo. Então, é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, vimos esse conceito muito importante. É um conceito muito cobrado em questões teóricas, de concurso também, para quem está vendo informática com esse tudo. Você precisa saber a diferença desses periféricos. Na aula a seguir, nós vamos ver sobre os periféricos de saída. Então, a gente finaliza por aqui a nossa aula, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho